Fala galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje eu quero bater um papo com vocês, vocês já devem ter visto o nome do vídeo É aquele nome mais clickbait do mundo Como aprender a desenhar em 7 passos Mas eu quero trazer uma discussão que eu pelo menos acho super interessante Que é, por um lado, como aprender a desenhar E por outro, por que desenhar Eu venho me questionando muito isso nos últimos tempos Principalmente depois de ter o blog e o brushwork virar uma coisa mais forte na minha vida Essa coisa de dar aula e tudo mais E principalmente depois que eu comecei uma carreira diferente Fazendo recrutamento de artistas, que é o que eu faço hoje em dia Eu parei de desenhar Porque sumiu de mim aquele senso de urgência de ganhar a vida com desenho E aí eu comecei a me questionar muito e levou um tempão pra chegar nesse questionamento De cara, mas por que? Por que eu parei de desenhar? E eu cheguei à conclusão de que muito do por que eu parei de desenhar Foi porque eu perdi a essência do por que desenhar Eu desenhava muito pra postar, pra vender, pra fazer cursos, por exemplo Pra ter um público em torno de mim E isso, quando acaba esse senso de urgência Eu acabo perdendo a vontade de desenhar Eu acho que algumas pessoas podem se identificar um pouco com isso Principalmente do ponto de vista das redes sociais Hoje em dia a gente faz pra postar A gente quer mostrar que a gente tá estudando Quer mostrar que a gente é bom Quer mostrar alguma coisa Quer mostrar pro mundo Quer aparecer Quer fazer parte Quer se sentir participando Então, lógico, não é só por conta disso Mas eu passei muito por isso E quero trazer esse problema que eu vivi Então, se você viveu isso Deixa aí nos comentários Vamos abrir um pouco dessa comunicação Mas eu quero hoje, então, falar sobre como desenhar E o que é desenhar pra mim Pra quem acompanha o blog Com certeza já viu O post, talvez o post mais famoso, entre aspas, que eu tenho Foi um post como aprender a desenhar do zero E eu desconstruí o desenho nessas quatro etapas Ver, desconstruir, visualizar e reconstruir Então, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo esse post Eu acho que ele é uma boa forma de começar Mas, além disso, eu queria ir mais longe E eu queria tentar trazer de uma forma Que ficasse ainda mais claro e mais lúdico E tivesse um pouco da essência do que eu acho que é desenhar E do ciclo que a gente passa Realmente bem próximo E eu acho que eu cheguei nisso Por isso que eu falei aí em sete passos Sete passos que eu tentei fechar em uma palavra Com sete letras Então, eu acho, pra mim Que o desenho é uma visita É uma visita a um tópico É uma visita curiosa A algo novo É uma visita a algo que você gosta Algo que você se identifica Algo que você aprecia É uma visita ao nosso subconsciente É uma visita A nossa imaginação E as coisas que a gente quer criar E lógico, tudo que a gente cria É uma visita ao mundo real também Pra tentar trazer mais informação E realmente deixar aquilo Um pouco mais fundamentado Um pouco mais próximo do crível E trazer realmente coisas muito interessantes Pra contar a tua história E também é uma visita A histórias que você quer contar A histórias que você já viveu A histórias que você quer visitar Então, eu acho que funciona muito Fiquei super feliz de chegar nisso Porque eu acho que Se a gente conseguir passar essa mensagem De que o desenho é uma visita Eu acho que a gente vai tirar um pouco Do peso do que é Desenhar propriamente dito E o que eu acho que engloba isso? É ver É investigar É saber Barra entender É imaginar É pegar todas essas informações E juntar em algo novo Na sua cabeça É traduzir isso Pro papel Tá? E a gente vai passar Por cada um desses tópicos depois É se afastar Eu acho que isso é muito importante Em vários momentos Do fazer artístico Seja Pensando no micro No dia a dia Ali Você Simplesmente flipar o canvas É você afastar Daquela imagem Que já tá preconcebida Na sua cabeça Ou você Ir dormir E no dia seguinte Voltar pra aquela imagem Isso é afastar E às vezes Como no meu caso Ficar um ano e meio Dois anos Quase Afastado do desenho E você Tentar se reconectar Depois E ver de uma forma Completamente diferente E aí sim Você revisitar E trazer Todo aquele conhecimento E isso é um ciclo Visitar e revisitar Visitar e revisitar E a gente quer Continuar fazendo isso Talvez aí A vida toda Tá? Então eu vou passar Por cada um desses temas Tá? Vamos começar pelo ver aqui E isso vai ter muito A ver Com o post Que eu fiz Lá no blog Então muita base Na Beth Edwards A Beth Edwards Ela ensina muito A ver Também vou colocar Os links aqui Na descrição do vídeo Pra vocês acessarem O review que eu fiz Do livro E também O link Pra o livro Na Amazon Tá? Pra quem quiser adquirir Todos esses links Que eu normalmente Coloco aqui Eles são links Afiliados Então comprando Através deles Você tá ajudando O projeto Então isso é uma coisa Super bacana Que é legal Deixar claro aqui Mas vamos lá O que é importante Ver Uma das coisas Mais importantes É como conseguir Ver linhas Espaços Positivos E negativos E diferença De valores E como você vai Resolver isso aí No teu desenho Então Aqui fica muito claro Nessa imagem Aqui do lado Que se a gente olhar Pro escuro A gente vê Dois rostos Se a gente olhar Pro claro A gente vê Um vaso Um cálice Seja o que for Aqui a mesma coisa A importância Dos shapes Positivos Em branco E negativos Em preto Pra gente conseguir Entender Que todas essas Partes importantes Aqui da silhueta Elas vão Ajudar A traduzir Aquilo Pra gente Tem até uma imagem Legal na internet Que eu não coloquei Aqui no post Que é silhuetas Cartoon Você só olhando As silhuetas Você consegue perceber Todos os personagens Porque ele tem uma silhueta Muito marcante Isso tem tudo a ver Com espaços Positivos E negativos Então quando a gente Vai desenhar Tipo uma coruja Uma figura Que eu peguei Da internet Só pra gente Dar uma olhadinha A forma como eu aprendi A ver E consequentemente Aprendi a desenhar Foi quadriculando Por quê? Porque quadriculando Fica muito mais fácil Eu correlacionar Com a vertical E com a horizontal Os ângulos Então eu até tenho Marcado aqui Alguns ângulos Tem algumas pessoas Que usam isso De método É como Como se você jogasse Um tecido por cima Pra ver Mais ou menos Como os ângulos Estão fazendo É um método Muito utilizado Na pintura acadêmica E tudo mais E aqui dá pra perceber Que aqui é quase vertical Aqui não Aqui já inclinou Um pouco mais Esse aqui É quase horizontal Mas tem um ângulo aqui Aqui é um ângulo Que já é bem próximo Sei lá Aqui seria 45 Aqui seria Sei lá 60, 70 graus Então a gente Tentando entender Esses ângulos aqui E lógico Você não vai medir Isso aqui Mas medir visualmente Você consegue Blocar muito mais Facilmente Esse desenho Que você quer fazer Então Quanto mais quadradinhos Desse tiver Então se a gente quiser Até aumentar O número de quadrados Aqui E vir aqui Por exemplo E dividir Opa Dividir aqui Na metade Aqui não foi tão Na metade Mas aqui a gente pode Só pra Só pra ter uma ideia Então a gente consegue Ver melhor ainda As relações De ângulos E principalmente Os espaços positivos E negativos Olha esse espaço aqui Como ele é fácil De visualizar E aqui também tinha Um espaço positivo Também muito fácil De visualizar Então a gente Quadriculando Fica cada vez mais fácil A gente blocar o desenho A Beth Edwards Não faz necessariamente Esse quadricular Mas eu também convido Vocês a experimentarem Quem quiser Opa Cliquei Spoilers Lá da frente Mas eu Convido vocês A experimentarem Eu acho que vale Super a pena Pra tentar Ver melhor E ver Não é só Como eu falei Ângulos É valores Também Então trouxe Essa imagem aqui Do James Gurney Do livro dele Do Color and Light Também vou colocar Os links aqui Na descrição Mas é super legal Entender Que a gente tem Aqui De um lado O que a gente Vê Como um elemento Escuro E a gente tem Do outro lado O que a gente Vê como um elemento Claro Mas se a gente Trouxer aqui E fizer um link Entre os dois A gente vê Que é praticamente O mesmo tom de cinza Então é nosso olho Também pregando Algumas peças Então é importante A gente também Aprender essa Relatividade de valor Quando a gente Estiver lendo Para poder entender Um pouquinho A sombra E a luz E como Diferenciar elas No nosso desenho A mesma coisa aqui Para cores Então a gente tem Aqui um elemento Que está mais Para um ciano E um elemento Que seria mais próximo Do vermelho Mas como está No fundo vermelho E aqui no fundo verde A gente percebe Como coisas diferentes Mas se a gente Colocar aí um overlay A gente vai ver Que é quase A mesma coisa Não deu necessariamente Mas é quase A mesma coisa E uma coisa Que é muito bacana Que dá para vocês Perceberem aqui Dá para ver Um degradê Aqui Esse lado aqui Eu vejo como Um pouquinho mais azul E esse lado aqui Eu vejo como Um pouquinho mais vermelho E é super legal E isso é Um valor só É uma cor só Então até se eu tirar aqui A gente consegue perceber Que é uma cor só Então é muito interessante Como o nosso cérebro Prega algumas peças Então isso é Aprender a ver Então o I É o investigar E o que é investigar aqui? Investigar Trouxe essa piada aí De como desenhar Uma coruja Mas é entender Um pouco mais além Eu vou Para o lado Do tridimensional Mas poderia ser Investigar um pouquinho Mais no bidimensional E como Eu vou tirar Algumas coisas Se eu quiser Não pensar Nessa tridimensionalidade Sim e só no 2D Eu posso sim Investigar ainda mais E como que eu vou resolver isso Mas eu posso Ir num lado Um pouco mais racional Que é entender Quais são os volumes Que estão aí Nessa coruja Que eu estou desenhando Então eu vou trazer Outra coruja de volta E eu joguei Um monte de volumes Malucos aqui em cima Mas só para a gente entender Aquilo que a gente Estava brincando De desenhar duas bolinhas Uma elipse E uma bolinha Faz sentido A gente vai ter Uma esfera ali na cabeça Joguei super rápido aqui Só para a gente entender A gente vai ter Uma esfera na cabeça A gente vai ter Um volume Aqui Nessa Na parte da asa E a gente vai Somando Né Esses volumes Aqui alguns volumes Da cabeça Né Pensar que Que você tem Uma parte mais circular Ali Que você tem Algumas conexões Triangulares Que você pode fazer Né A própria As orelhas Podem ser triangulares Ou arredondadas Né Aí tem que Investigar um pouco mais Até de outros ângulos Para entender Né E também Tem Os elementos menores A gente pode pensar Isso até como Um 3D Né Que você vai ter a mesh Aqui que você vai desenhar Né Cada uma das linhas Passando como se fosse Uma linha de contorno Né Pensa se você tivesse Com uma roupa listrada Né O seu corpo ia ter Um monte de cilindros No final das contas Se você tivesse Por exemplo No seu braço Aqui Né Essa roupa listrada Tá Então pensando em volumes Totais Né A gente tem vários volumes Que vão se sobrepondo E vão formando Né Essa Essa coruja Então isso É o que eu chamo Né De investigar Mas você pode ir além Né E não investigar Só A coruja Do ponto de vista Externo E os volumes Que a gente está olhando Mas sim Do ponto de vista Interno Né E entender Por exemplo Que diferentes corujas Vão ter Diferentes Crânios Né Então isso é um Tutorial super bacana Do Aaron Blaze Também vou deixar um link Aqui na descrição Do vídeo Sobre como desenhar Corujas E outras aves De rapina Né Então ele traz Muito essa questão Da estrutura Por baixo Né E a gente vai discutir Um pouco mais ainda Essa estrutura No saber Né O saber É É realmente Você Investigar isso Em vários tipos Diferentes Trouxe aqui Um desenho Da Taro Withlatch Vou colocar Alguns links Também aqui Na descrição Dos livros Dela Que são super bacanas Então A Taro Ela vai além E ela Investiga E aprende Muito sobre A anatomia Para depois Quando ela for Construir algo Ela sabe Muito sobre Aquele tema Né Então As vezes São desenhos Mais exploratórios Que esse aqui Poderia ser Quase que um Investigar Né Uma linha tênue Entre investigar E saber Mas isso Ela vai guardando Na biblioteca visual Dela também Do que ela entende Né De como que é A formação De uma asa Né Essas penas Mais em cima Um pouco menores As penas Mais longas Embaixo Como que tem Essa sobreposição De camadas De penas Para formar As asas De diferentes Aves Né E como que a gente Pode usar isso Para aprender Né Aqui mais uma vez A Taro Whitlet É Num No livro Dela também Tem essa imagem Que é entender A estrutura Óssea Depois A estrutura De musculatura Que tem por cima E finalmente A estrutura Das penas Né Então é Muito legal Pensar isso Para se você Quiser Criar uma criatura Né Depois É Você ter Uma base Sólida Sobre a qual Você vai Construir Né Tem um vídeo Muito legal Do Feng Zhu Também vou colocar Aqui na descrição Que ele fala Que ele fala muito Essa coisa Da criação Da base Quando você Quer fazer Design Utilização De uma base Quer dizer E escolha Dessa base Criação Em cima Da base Então É Mais ou menos Isso que a gente Está fazendo Então a gente Está entendendo Para depois A gente Traduzir Imaginar Consequentemente Traduzir Isso aí No papel Então vamos lá Para o imaginar O imaginar Tem várias técnicas A gente Tentar visualizar Coisas que a gente Quer construir Na nossa cabeça Uma delas Que é super legal E tem no vídeo Do Feng Zhu Também Que eu vou deixar Na descrição Talvez eu faça Um vídeo Aprofundando um pouco Mais nessa questão De design Com esses pontos Que ele trouxe Que são super legais Mas também Essa parte De entender O que tem Num ambiente Que você quer criar Então por exemplo Nesse tutorial aqui Também vou deixar O link na descrição Ele fala muito Sobre Putz O que tem Num mercado Então você vê Referências E você anotar Coisas Ah o teto É sustentado Por algumas vigas Ah Aqui tem um arco Mais árabe Ah a arquitetura É assim Ah eles estão Vendendo Frutas Eles estão Vendendo vasos Os vasos São trançados Que são feitos De alguma planta Trançada Então Ou eles tem Peixes Ah tem A escadinha Aqui Tem alguns elementos Aqui de armazenamento E tudo mais Caixas E barris E tudo mais Tapetes Tecidos E tal Então você elencar Isso aí Anotando Os elementos Que tem Depois vão te ajudar Muito a popular Essa cena Depois E ajudar A sua A sua cabeça Isso estaria mais Dentro do Investigar E saber Para consequentemente Depois você usar Essa lista E conseguir imaginar Alguns ambientes Na tua cabeça De uma forma Um pouco mais completa E menos Baseada no que Você está Construindo Mas você pode Também construir Mentalmente Imagens O William McKay Ele tem um Tutorial Na Nomon Que eu também Vou deixar o link Aqui Que ele traz Muito essa questão Do dreaming On paper Que ele fala Que é sonhar No papel Então é muito bacana Também entender Esse lado Que é você Tentar trazer O seu sonho Que é tão realista E tentar sonhar Acordado E depois Transmitir aquilo Ali para o papel Traduzir aquilo Para o papel Se a gente for pensar No que a gente Está falando E tem algumas técnicas Legais também De por exemplo Usar a silhueta De uma forma contrária Em vez de você Investigar a silhueta E ver a silhueta Como a gente Fez lá atrás Agora você está Construindo silhuetas Da sua imaginação Para depois Você usar isso Para chegar No No produto final Eu vou deixar Alguns links Para o livro Do Skillful Huntsman Aqui E o World of Level Design Aqui embaixo Também Na descrição Do vídeo Aí a gente passa Para traduzir Traduzir É pegar tudo isso Que a gente viu Investigou Absorveu Racionalmente No saber Imaginou E a gente vai usar Várias técnicas E fundamentos Artísticos Para traduzir Isso aí Para o papel Então Por exemplo Aqui no Skillful Huntsman Várias Até silhuetas São transformadas Em arquiteturas Mas a arquitetura Ela tem que ter Muito saber Muitos fundamentos De perspectiva Para poder construir Isso Em algo Mais acabado Então Aqui tem Todo o entendimento De como funciona Esse Opa Deixa eu mudar Só de ler Aqui Show Beleza Então Tentar Entender O que a gente Está tentando fazer Aqui Como que Essa perspectiva Aqui Vai funcionar Então É uma perspectiva De três pontos Então A gente vai ter Essa base Da perspectiva Em cima E todos os volumes Que tem aqui E todos os elementos Que a gente está Tentando representar Então eles são Super importantes E aqui É um tipo De castelo Então ainda tem que ter Essa coisa Da fortificação Da proteção E tudo mais Então é Super importante Investigar Muitas coisas Saber muitas coisas Para ajudar A sua imaginação E consequentemente Melhorar A tradução Daquilo que você Está fazendo Para o papel Para o Aaron Blaze Eu trouxe aqui Outra coruja dele Que é super legal Que você consegue Também Traduzir Não Imaginar E traduzir Não necessariamente Só algo novo Só uma criação Às vezes O traduzir E o imaginar É como que você Vai colocar Aquilo no papel De uma forma Que seja agradável Então como você Vai fazer O crosshatching Por exemplo Aqui A direção Das linhas Que a gente Está marcando Onde vão estar Os maiores valores Os mais altos E mais baixos Onde vai estar A cor Para o seu olho Ir direto Para essa parte Colorida E depois brincar Um pouco E andar um pouco Em torno Desse elemento Não Não Traduzir Tudo Aqui E traduzir De uma forma Que seu olho Passe direto Aqui Para a parte Mais importante Para o ponto focal Dessa imagem Então traduzir Pode ser também Entender como você Quer fazer Estilizar Está dentro De traduzir Então nesse ponto É muito importante Entender como Outras pessoas Traduzem Por exemplo Em pintura Também Trouxe um Exemplo Super bacana Do artista Alexandre Heider Essa é uma pintura Que ele fez Lá no Parque Ibirapuera Para quem Já foi lá Vai conhecer Essa região E dá para ver Como ele Mudou Muita coisa Nas cores E nos valores Para deixar Aquela leitura Um pouco mais clara Até alguns elementos Mais terrosos Que não tinham Tão claros Aqui Ele trouxe De uma forma Um pouco mais Mais forte Para poder Os amarelos São mais fortes Os azuis São mais fortes De um clima Que estava muito Mais verde Lógico A fotografia Perde um pouco Então talvez Ele estivesse Vendo mais Dessas coisas Do que a foto Traz para a gente Mas são opções Que ele está fazendo Na cabeça Baseadas em coisas Que ele conhece Também que vão ficar Então coisas Que ele sabe Que ele já investigou Que vão ficar Bacanas Visualmente E ele usa Tudo isso Para imaginar Na cabeça dele Como que isso Vai ficar E traduzir Isso aí Para a pintura Então mais uma vez Não necessariamente É para criar De imaginação O momento De traduzir É você também Imaginar uma forma Diferente de representar Aquilo que você está vendo Ou aquilo que você tem Na sua memória Tá Depois disso A gente vai Para afastar Que é o que eu disse Pode ser Simplesmente Você flipar O canvas O canvas E você vê De uma forma Diferente Muitos artistas Do passado Que não tinham O flipar Do digital Que a gente pode fazer Hoje em dia O flipar Na verdade É inverter Uma imagem De um lado Para o outro É um artifício Que a gente consegue fazer Mas Os artistas Usavam um espelho Que aí você olha Para trás Aqui de você Com a pintura Atrás de você Você olha ela No espelho E você consegue Ver ela invertida Então é uma forma Interessante Também De você visualizar Invertido Para você conseguir Se afastar Daquilo que já está Tão na tua cabeça Que você já não vê Mais os erros As perspectivas E tudo mais E é muito interessante Para quem desenha Vai entender isso É muito forte Na nossa cabeça Esse lado Da inversão Às vezes Dormir E voltar No dia seguinte Ou se afastar Por algumas horas Da tua pintura Com certeza A tua cabeça Vai dar uma descansada E você vai Ver muito mais Coisas que você precisa Trazer muitas coisas Que você sabe Muitas outras coisas Que você imagina E traduzir aquilo Na hora que você resolver Revisitar A sua pintura E isso Para mim É tudo Um grande ciclo Vou Vou usar Esse ciclo Aqui mesmo Vou dar uma Diminuída Aqui Que a gente Mantenha a outra imagem Ali Fica bacana Mas é tudo Um grande ciclo Você vai vir Você vai ver E aí você vai Aprender A saber Na verdade Você vai ver Você vai investigar Você vai saber Depois você vai Vir e conseguir Imaginar Da sua imaginação Você vai traduzir Para traduzir De forma eficiente Você vai ter que se afastar E depois você vai voltar E revisitar Esse tema E aí depois que você revisitar Provavelmente Às vezes você vai precisar De mais informações E aí você vai precisar Procurar mais referências E ver de novo Investigar Saber Imaginar Traduzir Afastar E revisitar Então eu acho que isso É um ciclo constante Que envolve Muita curiosidade Sobre temas Uma humildade Intelectual Também É super importante Mas eu acho que isso Está embutido Dentro da curiosidade Para visitar Cada tema De coração aberto Ou cada vez que você For desenhar Uma coisa diferente É você sentir Que aquilo é uma visita Aquele tema E não que você Tem que mostrar Para alguém Que você necessariamente Tem que já saber Porque você vai voltar Ali e visitar Várias vezes Se eu quero aprender A desenhar corujas Como a gente viu Eu vou visitar O tema corujas Muitas vezes Até aquilo Está bem Investigado Racionalizado Ali na minha cabeça Para que eu possa Imaginar Traduzir Assim por diante Então é isso Pessoal Eu espero que vocês Tenham gostado Eu espero que vocês Façam muitas visitas Em desenho Quero que vocês Deixem aqui no comentário Também Se vocês quiserem O que vocês acharam O que é visitar Um desenho Para vocês Até para a gente Continuar esse bate-papo Aqui embaixo Se vocês estiverem Usando esse método Voltem nesse vídeo E tragam nos comentários Também Putz Que legal Ajudou a destravar Certas coisas Vai ser uma delícia Ler isso E eu acho que Para mim Tem sido uma forma De destravar um pouco Eu tirar o peso Em cada visita Que eu vou fazer A um tema novo Do desenho Beleza? É isso pessoal Realmente espero Que vocês tenham gostado E a gente se vê Em um outro vídeo Até mais Tchau